Oi gente, tudo bem com vocês? Vindos a mais um vídeo, estou aqui de novo pra comer miojo, fazer miojo pra vocês, pra gente E hoje vai ter uma novidade, não, deixa eu mostrar pra vocês, eu mostrei lá no Instagram, né? É a novidade que vai ter nesse miojo, dá pra ver aí? É um shoyu, um molho shoyu Um dos motivos de eu não fazer nada, nenhum miojo com molho shoyu, é por causa do sódio, ele é muito salgado Então eu sempre evitei, né, fazer miojo turbinado com molho shoyu Só que eu sempre soube que existe, né, sempre soube que existe molho shoyu, zero sódio, sódio reduzido, tal, não sei o que, só que não sabe onde achar Foi até que um fã, né, do canal, falou lá no Facebook, foi no Facebook, é, foi no Facebook Sobre esse molho shoyu, zero sódio, da marca Nutri Care Gente, não é propaganda, tá? É nesse ambiente de negócio Eu achei lá no Carrefour, só tinha um, mas eu não sei se tem todo no Carrefour, eu não sei como funciona, enfim Achei esse daqui, ó, no Carrefour, ele foi R$9,99, vem bem pouquinho, pronto, ó Então, gente, nosso vídeo de hoje, bora começar Bom, hein, nosso miojo turbinado de hoje vai ser o miojo turbinado de molho teriyaki Miojo turbinado teriyaki Que vai ser de hambúrguer teriyaki, tipo, não é só um molho, é um hambúrguer teriyaki Então se prepara que vai vir coisa gostosa hoje nesse vídeo Então, ó, bora começar com óleo Aqui, ó, fritando Gente, vocês fritam um hambúrguer com óleo ou com água? Tem gente que bota só água e pronto, ó Eu vou botar um pouquinho de óleo porque eu gosto, sabe? É, sei lá, fica diferente, fica mais crocante E aqui o hambúrguer, ó, é hambúrguer filete É tipo um filetezinho, ó, bonitinho Tem que botar aqui, ó, ele tá congelado Tem que botar aqui e deixar ele fritando sozinho, né? Porque senão vai ficar tudo molenga Originalmente, era pra ter feito essa receita com o almôndega, né? Almôndega teriyaki, bem bonitinho Só que almôndega é um negócio, né? É que pra você comprar é caro Tipo, o pacotão é uns 15, 20 reais Ou então pra você fazer em casa tem um monte de coisa, né? É um vôlei bem louco Enquanto o hambúrguer é muito mais simples e fácil de vocês fazerem em casa Até porque você tá fazendo um miojo Não tá fazendo a macarrão nada de domingo, um monte de coisa E hambúrguer, né? Tem tudo a ver com miojo É um negócio que fica pronto muito rápido e é barato Dá pra comprar É verdade! Caramba, eu tinha esquecido que hambúrguer dá pra comprar Ele solto Ou seja, você comprar só um hambúrguer e pronto É que aqui onde eu moro, gente, eu só compro coisa no açaí É atacadão Então é tudo muito fechado, sabe? Ó, mas já tá pronto Mas tá pronto, ó Tá pronto Agora é só a gente tirar e reservar aqui Agora vamos fazer o molho teriyaki, ó Vou começar com o alho A receita original, né? Geralmente, de molho teriyaki Vai alho em pó Só que eu sempre tive, né? Péssimas experiências com esse alho Sempre que eu faço, ficam de bola altinha Então eu não gosto Vou botar aqui um pouquinho de óleo de gergelim Só pra dar aquele gostinho Porque esse aqui combina super com miojo Vai! Bom, gente, ó Próximo ingrediente Água Vou botar meio, ó Meio copo de água Se bem que eu acho que pra miojo é muito, hein? Eu acho que precisa de menos Eu acho que só em 50ml já dá Olha a diferença de 50ml pra meio copo Botei meio copo aqui Aí agora vem o molho shoyu É um quarto de xícara, ó Em seguida vem o gengibre, ó Uma colher de sopa de chá De gengibre, gente Eu nunca botei gengibre Agora eu lembrei Eu nunca botei gengibre em nenhum miojo meu Mas eu lembrei daquele miojo turbinado do Sukia Que tem gengibre rosa Vocês lembram? Faz tempo que eu fiz Eu lembrei Caramba, deve ficar muito bom esse miojo Porque, tipo, gengibre é um negócio É, né? É, nada a ver, mas é Tudo por a ver E por último, gente, ó Uma colher de chá De açúcar mais carvo Ou seja É um molho meio adocicado Agridoce E por último, ó Um pouquinho de Ui Maisena Aqui tem uma colher de chá Mas eu vou botar tudo não Vou botar aos poucos e vou mexendo Porque maisena vai deixar muito duro esse negócio E ruim demais Não é isso, ó Fica fazendo um monte de pelotinha Aí, gente Por último, a gente coloca aqui o hambúrguer Tá mexendo lá no sul Ai Deixa eu tirar a cara da Gente, olha só que perfeição Agora eu entendi como é feito aqueles Sabe? Aqueles frangos, aqueles hambúrguer Aquelas carnes Não parece aqueles molhos tipo barbecue? Fica muito bonito O pior é que eu acho que não vai ficar muito doce não Mesmo tendo açúcar, acho que vai ficar salgado Aí agora a gente vê a parte do miojo Vou usar dois tabletes, né Doce pacote de miojo Aqui E eu acho que esse aqui eu vou comer tudo Não, faz tempo que eu não... Mentira, faz uma semana que eu faço E aqui é uma receita nova Bora ver como vai ser, né Miojo teriyaki de hambúrguer Gente, eu acho que ficou muito clarinho, né Pra... É, pra dois tabletes, né De miojo, eu acho que é muito clarinho Vou botar um pouquinho mais, né Do nosso shoyu sem sal Ó E o pior é que esse shoyu Ele é muito clarinho, gente Tipo, não é que tá clarinho É que o shoyu, ele é mais claro, ó Dá pra ver? Ele é mais, tipo, parecendo um café E também a consistência dele é mais diferente, né Tipo, é mais... Sei lá Olha só como fica A cor não fica muito, é escura Mas enfim, gente, tá pronto Sério, tô muito ansioso pra comer esse negócio Muito ansioso Bora agora a gente comer Provar como é que é esse negócio O miojo teriyaki Com açúcar, mais carvo e gengibre Mano, deve ser... Pra ele ser zero sódio No fundinho dele Tem alguma coisinha Que deixa ele meio amargo Sabe? Que lembra um pouquinho do café Esse hambúrguer, gente Hambúrguer teriyaki Muito bom Ainda assim, ele não é totalmente sem sal Você sente sim um salgadinho bem lá no fundo Claro, né? Pouquinho Mas você sente um saborzinho amargo E lembra muito Um sabor de sopa Tipo, é Aquele saborzinho de sopa, sabe? Eu acho que tem alguma coisa aqui que... Deixa eu ver, ó Deixa eu ver os ingredientes Ó, ele tem água, soja, milho, açúcar Cloreto de potássio Corante sintético Realçador de sabor Ácido glutamato Conservador sorbato de potássio Ou seja, ele tem um monte de soja e milho Por isso que tem um sabor estranho Mas uma das coisas mais legais Aqui desse miojo É o gengibre Vou começar a usar o gengibre Em várias receitas de miojo Porque é muito bom Tipo, fica um sabor bem refrescante, sabe? O sabor fica mais gostoso Hum, eu gostei O que eu queria agora nesse miojo? Um queijo mussarela Assim, ó Jogado em cima É porque eu não comprei Isso é muito bom É pra ter comprado Ou então a cenourinha, não Uma mussarela Com a cenourinha, assim, sabe? Bem crocante Ai, ele fica muito bom Hum Então não é pra você Zero sódio Que necessariamente Ele seja gostoso, né? Eu, sinceramente Prefiro um com sódio reduzido Porque como eu falei, né? Como ele não tem nada de sódio Os outros sabores Ficam meio realçados Tipo, o doce do mascavo Fica realçado Mas ainda assim Tá muito gostoso Esse molho teriyaki Gente, é muito bom Engibre Hum, gengibre me aguarde Que eu vou fazer muita receita com gengibre Eu amei Ai, só falta conseguir pegar aqui, né? Eu queria pegar bem muito, sabe? Gosto asiático faz Ó, tá bom aqui Bom, gente, então Depois que eu comi tudo É, quase tudo, né? Sobrou um pouquinho aqui, ó Comi quase tudo Depois que baixou, né? A fome Vou falar a verdade Eu não gostei muito, não Não gostei muito Porque É... Não sei Ele não tem sódio Sódio Mas mesmo assim Eu senti ele salgado E é um gostão estranho Que fica lá no fundo, sabe? Lá no fundo da sua garganta Assim, gostei muito Sei lá, estranho Meio amargo Meio café Meio sei lá o quê Então, por esse motivo Eu não gostei muito Sinceramente, eu não gostei muito Eu preferi aquele 25% de sódio Olha, isso aqui, ó Tá vendo? Isso aqui é 25% de sódio A menos Não, é 30 30% de sódio a menos Eu acho que uns 50% Seria, eu acho que perfeito, né? Perfeito Porque zero sódio não é muito bom E com muito sódio também é ruim, né? Mas o molho teriyaki O hambúrguer teriyaki, né? É uma delícia Sério, eu amei E, inclusive, se quiserem fazer também essa receita Aqui embaixo na descrição do vídeo Tem todos os ingredientes que eu usei Lembrando Pra você comprar açúcar mascavo Sei lá o quê Mais barato Vai nessas lojinhas Que tem um monte de especiarias Que eles vendem por, sei lá Um real, 100 gramas E é muito bom, gente Muito bom Vale super a pena Pra quem faz muito miojo Mas é isso Gostaram do vídeo? Dá uma curtida Se inscreve no canal E amanhã tô aqui de novo com vocês No próximo vídeo Beijo Tchau, tchau